Estamos aqui em São José dos Campos, mais precisamente na Praça Afonso Pena, centro da cidade, para acompanhar o ato, um ato reivindicatório, um ato aqui de protesto contra a desocupação e destruição, melhor assim dizendo, de várias casas, aqui principalmente na zona norte de São José dos Campos, na região do Carindu, Chacarazavaí, adjacências, um projeto de perseguição aos mais pobres, de perseguição a diversas famílias dos chamados bairros irregulares, outrora também conhecidos como bairro clandestinos em São José dos Campos, porém, não se fala que são bairros que as pessoas compraram, lutaram aí com toda a dignidade para terem suas casas, montarem os espaços, suas moradias e infelizmente, por serem considerados em alguns casos áreas de risco, segundo estudos da Prefeitura, acabam indo aos locais para fazerem aí as devidas demolições e muitas vezes desrespeitando a soberania, né, desrespeitando aí muitas dessas famílias, inclusive com várias cenas que a gente tem visto ao longo dos meses, como, por exemplo, a polícia batendo, espirrando spray de pimenta, entre outros, em alguns moradores, como, por exemplo, uma senhora aí da região que também teve sua casa demolida e ainda sofreu agressão física e verbal por tentar defender o seu lar, por tentar defender aí a sua moradia. Por essas e outras, a manifestação ocorre hoje, desde as 9 horas, em São José dos Campos, e nós do podcast Mesa de Debates estamos aqui para também fazer a devida cobertura, o devido acompanhamento. É sempre bom lembrar que São José dos Campos é uma das cidades mais ricas e prósperas do Brasil, inclusive com todo um aporte tecnológico de dar inveja a muitas cidades, inclusive de fora do país, porém, infelizmente, temos as diversas e comuns contradições do sistema, contradições do capitalismo e, consequentemente, situações como essas, cidade tão rica, porém com uma população ao mesmo tempo tão desamparada, em locais, em regiões como essas que querem a regularização, que querem fazer parte do mapa da cidade, porém, além de não terem esse direito ainda devidamente conquistado, ainda sofrem com a perseguição do atual mandato, da atual política estabelecida, que tende a expulsá-los de suas casas, tende a definir onde pode ou não pode haver moradia e, de forma arbitrária, sem, de fato, se fazer um estudo mais amplo e mais democrático com relação à viabilidade de moradia e à regularização destes mesmos condomínios, destes mesmos bairros, acabamos, então, vendo algumas cenas lastimáveis aí de pessoas perdendo suas casas devido à ação dos tratores da Prefeitura. Muito bem, amigos, ouvir aqui a Sandra Dias do Carindu, Chacarazavaí, lutadora aqui da questão da moradia digna no bairro e regularização fundiária. Sandra, fala um pouco aí pra gente, né, como está essa questão da luta de vocês? Então, a nossa luta, na verdade, a nossa luta não é de hoje, né? A nossa luta já faz mais de 30 anos e nada mudou, nada mudou. Mudou-se os prefeitos, os direadores e a nossa luta continua a mesma, a mesma tirania, porque eu acredito que isso é uma tirania, porque as pessoas estão quietas na sua casa, ninguém invadiu, comprou, pagou, construiu e nós não temos culpa se a Prefeitura ainda não regularizou a nossa situação. Então, a nossa luta é diária, é diária. Você dorme hoje, você não sabe se você vai acordar com a sua casa de pé. Eu sou uma pessoa que recebeu a notificação, assim como vários moradores de lá. Então, eu vivo sempre nessa ansiedade, nessa insegurança, porque eu saio pra trabalhar, não sei se eu vou voltar, minha casa vai estar lá. E ninguém pode fazer nada por nós, a não ser o poder público. E esses não fazem. Então, a gente está nessa luta aí há mais de 30 anos. E aí que está, né? Quem pode fazer, no caso, como você disse, seria o poder público, mas ele parece ser um dos principais interessados em acabar, né? Justamente com a casa das pessoas lá, né? É isso que parece. Se não for isso, que eles se expliquem. Que eles vão no bairro, que eles conversam com as pessoas, que eles dão, assim, um rumo. Porque não é só você chegar e falar, eu vou demolir. E demolir. Chega a conversa. Ah, área de risco. Tá, mas sim, foram lá, verificaram, entendeu? Notificaram as pessoas, conversaram, deram o direito das pessoas. Porque você chega lá e fala, vou retirar vocês aqui. Tá, vou tirar, vou levar pra onde? Vou dar um aluguel social. Até quando? Né? Largar as pessoas na rua. Então, eu acho, assim, que está na mão deles o poder dessa decisão. E nós vamos lutar pra que isso aconteça. E não fazem assembleias, reuniões com os moradores pra discutir isso? Só chegam e demolem as casas? Não, não fazem. E quando chamamos, não aparece. Na verdade, eles aparecem, sim, na época da eleição. Na época da eleição, eles aparecem, fazem promessas que vão regularizar, que vão arrumar. Só que depois desaparecem. Aí começam os ataques, entendeu? E volta tudo novamente. E como você disse, né? Há 30 anos na luta, já entrou prefeito, saiu prefeito, diversas siglas, diversos partidos. E a situação continua a mesma. Sim, a situação continua a mesma. Eu estou nessa luta desde os meus 9 anos. Que eu nasci e cresci e moro em bairro irregular. Aí vão dizer, ah, mas por que morar em bairro irregular? Pelas condições financeiras. Os meus pais trabalham até hoje, são aposentados e trabalham. Então, eu vim do Coxinha, Buquirinha, Freitas. E agora estou enfrentando isso no Canidu. Eu tinha 9 anos. 9 anos de idade. Quando a primeira máquina chegou no Buquirinha 2 pra derrubar a casa dos meus pais. Minha mãe tirou nós da cama, colocou a gente na rua pra eles derrubarem. Nós fizemos um cordão humano e não deixamos derrubar. Então, essa luta já é bem antiga. E eu acho que passou da hora de terminar, né? Então, agora eu acho que está na hora do poder público, a prefeitura, os órgãos competentes. Ver a nossa situação e olhar pra gente. Olhar assim, mas com um olhar mais humano. E ver que ali são vidas. Não é casa, não é bloco, não é cimento, não é concreto. É uma história de vida. As pessoas lutaram a vida inteira pra construir a sua casa. E não chegar lá e derrubar. Como se fosse assim, vamos derrubar e pronto. E a história daquela pessoa? E a luta daquela pessoa? São as economias de anos das pessoas que estão ali. E o poder público não está olhando pra isso. Compreendo. Recado dado. Muito obrigado. Por nada. Obrigada a eu. Olá, Kiko Marcos, da UJC. Ouvi um pouquinho sobre como eles estão se posicionando com relação à questão da luta das moradias aqui no Carindu, Havaí. Entre outros bairros chamados de irregulares em São José dos Campos, né? Primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Sou o Marcos, da UJC. E a gente está aqui pra dar uma força, né? É isso. É. Na minha concepção, acho que todo mundo tinha que ter casa. No mínimo, né? O básico. Questão aí de dignidade, né? É. E muitas vezes esses bairros são irregulares só porque a prefeitura não quer regularizar mesmo, né? Não quer dizer que está em condição precária, né? Falta interesse político, né? É. Porque eles representam os burguês daqui, né? De especulação imobiliária. E justamente uma luta que vocês da UJC, entre outros, travam, né? Contra o capital, contra essa exploração toda, né? É, exatamente. Se você for ver, muitas pessoas estão contra a exploração. Só não entendem ainda essas questões, né? Cumprindo. Perfeito, Marcos. Muito obrigado. A situação é para uma causa social de regularização de lotes irregulares e considerados clandestinos aqui na nossa cidade. Estamos colhendo assinaturas para o baixo assinado do projeto de lei para que seja criado a lei que possa dar uma segurança a essas pessoas. Estão passando por dificuldades de regularizar a sua propriedade aqui nessa cidade. Onde a Constituição nossa brasileira nos dá o direito de ter a nossa propriedade regularizada. Que as pessoas possam pagar o seu PTU, que a sua rua possa ter o seu cérebro, né? Então, hoje estamos aqui representando essas pessoas que precisam de apoio. Onde a Prefeitura, infelizmente, não está dando uma certa atenção para esse problema que está acontecendo na nossa cidade. O impacto que está acontecendo, muito desagradável, que aconteceu essa semana, foi a demolição de casas no bairro Rádio de Canindú. A gente tem famílias que precisam ter uma moradia, infelizmente, a Prefeitura vai e derruba a casa dela, né? Então, acho que é uma situação feia para a nossa cidade, uma cidade bonita como a nossa, uma cidade considerada inteligente, né? Então, pedimos o apoio da população para que juntos possamos chegar em um ideal. O ideal das pessoas poderem ter a sua casa, a sua propriedade regularizada, tendo o seu PTU. Então, hoje a gente vai estar aqui até o meio-dia, passando as informações para quem interessar, saber o porquê que estamos aqui, né? E sempre estaremos passando o recado do porquê estamos aqui hoje. Bom, qualquer dúvida, a gente está aqui para tirar, qualquer dúvida, estamos aqui para representar os menos favorecidos, que são pessoas que precisam de moradia nos bairros afastados da cidade, né? Digamos assim. E precisam ser regularizados. Ouvir um pouquinho aqui o Graciano, né? Também está na luta, apoiando aqui a causa das moradias dos bairros chamados irregulares, né? E como está acompanhando aí essa questão, Graciano? A gente está acompanhando já há duas semanas aqui, fazendo um manifesto, né? No centro de São José dos Campos, para que a população saiba o que está acontecendo com o pessoal, mas é o menos favorecido da cidade, né? Eu também, como tenho propriedade na região norte, né? Nos bairros considerados clandestinos, a gente fica com essa situação difícil, né? Perante a prefeitura, e a gente tem que sair para a rua, tem que mostrar para a população o que está acontecendo, a injustiça que está acontecendo, né? E a gente está na luta aí, chamando as pessoas para poder participar junto com a gente, e a gente chegar até no projeto de lei, que é o que a gente está pretendendo fazer, né? E a gente vai começar a colher as assinaturas, então, logo. Infelizmente, grande parte da população tem uma noção muito por cima, né? Da coisa, e a prefeitura também não está ajudando muito no apoio à luta, né? Isso. Infelizmente, muita área da nossa cidade, que é muito grande, né? Você passa perguntando para um ou outro, que eu ando bastante pela cidade, a gente vê o quanto a informação é importante chegar para todo mundo aqui na cidade, né? Exatamente. E vocês têm sido recebidos, o atual prefeito, a atual gestão, tem dado alguma... tem aberto as portas com relação para vocês, com relação a essas questões? Não. Ultimamente, as portas praticamente estão fechadas, né? Mas a gente está buscando tentar uma conversa com eles, né? Pacificamente. Acho que tudo é pacificamente, tudo é sem briga, sem nenhuma confusão, né? A gente quer apenas que seja o direito cumprido, né? Nosso direito que seja respeitado, né? E as pessoas tenham a dignidade de poder morar aqui nessa cidade tão bacana que é São José dos Campos. Perfeito. Graciano, muito obrigado. Ok, eu que agradeço e Deus nos abençoe. Muito bem, ouvindo aqui o Cauã, da UJC, falar um pouco sobre a questão da luta, né? Da moradia em São José dos Campos. Aqui, nosso ato sobre a questão da população do Chacarazavaí, Canindu, né? E, claro, todos os outros bairros, né? Lembrando que não é só da luta deles, mas também de todos os bairros irregulares. E como está acompanhando essa questão, Cauã? Bom, assim, a gente consegue ver algumas coisas que são, acho que já de conhecimento de todo mundo, né? Semana passada, uma moradora que estava triste, desolada, porque a casa dela foi demolida, né? Uma casa de família, a casa dela, que ela viveu há sei lá quantos anos já, foi demolida. A GCM foi lá e tacou spray de pimenta na cara dela. Então, é dessa forma que a prefeitura de São José dos Campos, né? A bancada aí pelas construtoras e tal, da especulação imobiliária, consegue fazer aqui em São José dos Campos. Então, enfim, como que a gente vê a questão aqui da coisa, né? A gente vê que os moradores estão com ódio, com ódio. E a questão deles é a gente ter que verificar como que eles direcionam esse ódio da forma correta, né? E aí, qual que é a questão, né? Eles têm ódio da prefeitura, do Anderson Farias, mas a gente tem que ter mais ódio ainda de quem está bancando essa parada. Porque se a gente cortar a cabeça do Anderson Farias, amanhã vai ter, nascer outra. Esse que é o problema, vai nascer outra, vai ser duas, três, quatro, quatro canalhas iguais, né? Então, a nossa situação aqui é de que a gente vê aqui centenas de bairros irregulares de São José dos Campos, uma lei, a lei 651, né? Que foi promulgada aí ano passado, aí, que teve uma maioria da Câmara de Vereadores, que agora fica querendo apoiar a luta, apoiar não sei o que, contra a turbulência da GCM, mas votou a favor, tá ligado? Votou a favor dessa lei. E aí, e falou, inclusive, que a galera que estava lutando contra lá, que era vagabundo. Essa que é a forma que eles trataram na época, não abriram audiência para a galera falar lá na Câmara. Enfim, né? A gente esteve lá, mas, né? Foi dessa forma como eles trataram a gente. E aí, a gente vê que agora, uma luta aqui contra os bairros clandestinos de São José dos Campos, aqui, feita pela prefeitura, encabeçada pela prefeitura, que, na verdade, não tem, não é uma luta para poder regularizar esses bairros, não é uma luta pela regularização fundiária, é uma luta para poder tirar as pessoas, limpar as pessoas do mapa, para poder construir, sei lá, o que eles querem construir, porque, no fim das contas, na verdade, não importa o que eles vão construir. O que o importa é ter um terreno lá vazio para poder especular aí, ficar anos e anos sem pagar imposto aí, para poder vender depois, muito mais valorizado. A luta pela moradia, né, Cauã, é, antes de tudo, uma luta contra a exploração do capital, né? A gente viu aí notícias de que, no estado, na cidade, na capital, em São José, tem tantas casas vazias para cada uma pessoa em situação de rua, né? É, daria tranquilamente para que todo mundo que está morando na rua tenha uma casa aqui em São José dos Campos. Isso não é um problema, né? O problema não é, não é falta de moradia, né? Não é ter que construir mais casas, a gente já tem, né? O problema é uma questão de concentração de capital, né? Essas casas não estão aí, é, a esmo aí, largadas aí. Elas estão aí na mão de alguém, entendeu? Aí quem é alguém, é alguém que tem muito dinheiro, né? Ela é um burguês. Então, essa que é a parada que está acontecendo. E aí, deixa lá a casa largada lá, fica lá só, não importa se você não está pagando imposto, se está sonegando, enfim. Está lá, largada lá o negócio, porque é para poder, quando valorizar acima do tanto que ele deve lá, ele vai vender a casa, entendeu? É dessa forma que os caras continuam vendendo aí as coisas e continuam mantendo um monte de casas sem ninguém. Perfeito. Cauã, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma lição que a gente tira da manifestação de hoje é a urgente necessidade de uma forte mobilização popular, uma mobilização da classe trabalhadora juseense da nossa região e das organizações de esquerda, dos movimentos sociais, uma verdadeira união que consiga, de forma eficaz, barrar, ser um verdadeiro muro de contenção contra os projetos autoritários e de perseguição contra a classe pobre do senhor atual prefeito Anderson Farias, que, evidentemente, tanto foi falado aí no evento, no ato dessa manhã. Seguimos por aqui. Agradecemos aí a participação, colaboração de todos. Lembrando que o podcast Mesa de Debates está em campanha de arrecadação de fundos, doações, colaborações. Pedimos sempre que estejam aí conosco, nos ajudando, auxiliando. Você que já curte, acompanha nosso trabalho, gosta da gente e, claro, nos ajuda a crescer cada vez mais e auxiliarmos, sermos aí também voz para as suas causas e as suas lutas. Um beijo no coração de todos e tchau!